Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui de novo na Cat Express, eu gravei esses dias aqui nessa loja, foi um sucesso, tá? É muito interessante essa loja, porque além de eles trabalharem com brinquedos tradicionais, eles também têm uma linha de infláveis muito legal para vocês, tá? Com preço no atacado, eles também vendem no varejo, tá bom? Então gostou da ideia? Já vai deixando o seu like no vídeo aí, ativa o sininho das notificações que nós separamos aqui, muita oferta boa para vocês aí, especial para o pessoal do canal, beleza? Vou mostrar os infláveis também que eles trabalham, tá? Olha, tem mais brinquedinhos aqui, esse aqui liga também, né? Também liga, toca música, aí tem o cachorrinho também. Bem conhecido, é um sucesso, né? Muito legal. Esse dá para ligar? Vamos dar uma ligadinha para mostrar para o pessoal, para quem não conhece ainda, ó. Esse aqui vende há muitos anos, muitos anos. Olha só, pessoal, que legal, ó. Nossa. Olha que legal, gente. pessoal, outro brinquedo que eu indico para vocês é que vende muito bem esse kit aqui, ó, com bichinhos. Vende muito bem, tá, pessoal? É um produto que você também pode investir, que é venda certa, tá? Quanto está custando esse aqui, Débora? Vinte reais e noventa. Vinte reais e noventa, tá? No atacado. Aqui na loja umas seis peças já é atacado. Agora, para em vivo o Brasil todo é doze peças, né? Doze peças, exato. Doze peças, tá, gente? Tem muita coisa bacana aqui, muito brinquedo, ó. E o legal que além de eles trabalhar com os brinquedos tradicionais, que vendem bastante, eles também tem uma linha legal de infláveis. Vou mostrar para vocês agora. Olha só que legal, pessoal. Tá? Vou mostrar com mais detalhes para vocês aí, tá bom? Pessoal, tem muita coisa legal para a praia, para a piscina aqui, tá? Olha só. Gente, essa loja é muito top. Vem conhecer aqui na Galeria Pagé. É no térreo, super facinho de chegar, tá bom? Tem muito brinquedo legal aqui, brinquedo bom para revenda, como os infláveis, que vendem muito bem, né? Olha só essa boinha aqui para a piscina, ó. Olha que legal. Tá vendo? Tem bastante coisa. Olha a quantidade de infláveis que tem aqui. Boias, coletes, ó. Já tem até alguns aqui já cheios para mostrar para vocês, gente, ó. Olha esse aqui. Eu separei dois modelos que eu vou mostrar em detalhes para vocês, tá bom? Também tem colete inflável, tá vendo? Tem muita coisa bacana, variedade muito grande aqui, tá? Pessoal, olha só a variedade de brinquedos que eles têm aqui, cara. Muito legal mesmo, pessoal. E a bacana aqui é atacar de varejo, tá? Vem na loja, então faz o seu orçamento pelo WhatsApp, então te mandar as fotos dos produtos. Vou te atender muito bem. O atendimento aqui é muito bom, tá? O pessoal aqui é uma simpatia nessa loja, tá? Pode confiar no que eu estou falando aqui. Você vai ser muito bem atendido. Gente, esses guarda-chuvinhas aqui vendem muito bem, então olha que lindos. Quanto tá, Débora? 10,90. Gente, 10,90. Olha só. São várias estampas. Não compreendo não, olha só. São várias estampas, várias cores também, olha só. Produto certo, pessoal. Você compra e vende mesmo e tem uma boa margem de lucro, tá bom? É. Pessoal, eu queria destacar aqui alguns infláveis que eles trabalham, que eles trabalham com muita coisa inflável, tá? A gente separou alguns aqui só para vocês terem uma ideia, né, Débora? Isso. Gente, olha que boia linda, tá? Isso aqui vende muito, pessoal. Quanto tá no atacado? 8,90. Gente, 8 reais. 8,90, pessoal, no atacado. Isso aqui, o pessoal, você está indo para a praia, o pessoal vende uma fortuna isso aqui. Dá para você revender com uma margem de lucro muito boa. Olha só que linda, tá? Tem várias cores. Várias cores. Separei também para vocês verem aqui, galera, esse coletinho aqui, né? Isso, o colete das princesas. E tem para menino também? Tem, tem do Super Homem-Aranha, do Mickey. Olha que da hora esse colete aqui, ó. Quanto tá custando? 20,90. 20,90, tá, gente? Olha que lindo. Pessoal, tem muita coisa aqui nessa loja para vocês ganharem dinheiro. É uma grande oportunidade, tá? Você que trabalha com revenda aqui, é uma dica certa. Olha só essa boinha aqui, que linda. Quanto tá custando? Esse daí de pézinho, 19,90. São vários animais. 19,90. São vários, né? Vários. Não, gente, tem muita coisa aqui nessa loja. Vocês vão, se puderem conhecer pessoalmente, melhor ainda, né? Você vai ter acesso melhor, tá? Ó, eles vêm assim, gente. Eles vão assim, né, Débora? Pessoal? Isso, tudo embaladinho. Ó, tudo embaladinho. Ó, esse aqui é um, não chama? Esse é o Flamingo. Flamingo. Inclusive, ele tá aqui, gente. Vou mostrar para vocês. Olha que lindo, ó, ele montado. Tá? Quanto tá custando, Débora, esse aqui? 44,90. 44,90. Ó, pessoal. Vou mostrar para vocês de novo. Olha que lindo. Tá? Vamos lá, então. Aqui é outra, aqui é a boinha lá, né? Isso, a boinha. Essa aqui é 8 e... Não, essa é 10,90. 10,90? Isso, de personagem. De personagem, tá? Esse aqui é um coraçãozinho, né? Ah, ele é lindo esse coração. Ele tá montado aqui. Vou mostrar para vocês, gente, ó. Olha só. É esse aqui, galera, ó. Olha que lindo. É esse aqui, né? Olha só que lindo, galera. Muito legal. 27,90? Olha como ele vem, galera. Com glitter. Muito legal, tá? Tem bastante coisa. Esse modelo aqui, gente, ó. Já é bem conhecido, né? Olha que bonito. Quanto custou nessa banheira inflável aqui? Essa daqui. De 450 litros, ela tá 64,90. Gente, de 450 litros. 64,90. Muito barato, hein, galera? Você pode comprar no varejo também, tá bom? Vindo na loja aqui, no mínimo, 6 peças. Você já pega preço de varejo. Olha esse aqui que bonitinho. De unicórnio. De unicórnio. Gente, tem vários animais, né? Vários bichinhos aí, tá? Sim. Gente, de inflável. Ele tem muita coisa aqui. E inflável é um produto que vende muito bem, tá? Pode apostar nesses produtos aqui. Vocês vão ganhar dinheiro. Olha só. Esses aqui já são maiores. Olha só essa pizza aqui, gente. Olha que legal. Essa melancia tá 57,90. É melancia, né? Eu falei que era pizza. Gente, é uma melancia, tá? Ah, essa é a pizza. Ah, tá certo. Essa é a pizza mesmo, né? Isso, essa é a pizza. Ah, então tá bom. Essa aqui que é a melancia, galera? Isso. Ah, então tá certo. Não errei, não. A melancia também, ó. Olha, essa boia é grande. É. Essa é de quantos litros? Ela é de 120 centímetros. Ah, centímetros, né? E quanto tá custando ela? 44,90. Gente, muito barato. Uma boia dessa aqui, gente, numa loja de praia mesmo, é uma fortuna, gente. Pessoal, legal. Uma loja muito bacana. Vem conhecer aqui. É a Cat... Cat Splash. Cat Splash. Tá, gravei aqui faz uns dois meses e foi um estouro. Foi muito legal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se você chegou no canal agora e não conhecia ainda, aproveita essa dica aqui pra você ganhar dinheiro, pra você que trabalha com revenda. Ou se você quiser comprar no varejo, vem aqui na loja, na Galeria Pagé. Ó, Cat Splash. Super fácil de achar. Tá bom, galera? Aqui eu recomendo pra vocês. Recomendo pra vocês aí numa boa. Tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Se você chegou no canal e não conhecia ainda, deixa seu like no vídeo. Ativa o sininho das notificações. E claro, se inscreve no canal. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E claro, se inscreve no canal.